Salve rapaziada, Bocão GFM001, iniciando aí mais um vídeo para o canal, seja bem-vindo. Então esse vídeo aí, vamos estar testando a patinete, que a gente ficou uns dias sem ela, deu problema no motor, na parte de cima do motor aí, quebrou o anel esse trem, já aproveitei que abriu a parte de cima, já revisei tudo, entendeu? Agora está nos trincas, o negócio agora é maciar ela, para ela montar aquela potência toda, vamos ver como é que vai ser, né? Eu acho que vai perder um pouquinho até maciar, meu Deus! Então é isso aí pessoal, vamos dar continuidade no vídeo aí, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar com os amigos. Falou galerinha, tamo junto, bora pro motor! E aí Tchau. Bora botar de prolão. Tchau, tchau. Mas ainda concordo. Olha os práticos. Tem que ir mexendo o banco aqui. Tá virando a câmera aí pra ver. A pista de aeroporto de avião ali, pessoal. Fica pra nós dar um rolezinho só no carro. Aqui o carro tá todo sujo. Esse vídeo aí o carro não vai estar no grau. Tá na oficina, né? Faz parte. As capas de banco tá aqui. O pessoal senta aí em cima. Papelão. Os meninos botam o pé de nós tá na entrega. A capa de banca ali que o pessoal tava coiso ali pra não sujar, né? Meu Deus. O carro perdeu o gás, ó. Mentir não. Passou a parede aí também. Voltou simplesinho de novo. Passou a parede aí. 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 Olha a pancada Olha, tem para trás também Ah, tem que ter até parado, né? De jeitinho de papai gosta, mamãe Começa tudo de novo Mas não tem preguiça Mamãe Olha, o pessoal da Copacrete está fazendo vídeo também Ui, ai Porra! Tem uma coisa que tem saído de um carro 1.8 Tem que tentar no Fusquinha 1.0 O carrão está frouxo Vai ter que dar um jeito aí, meu velho Tem boca não O patinete tem que ser respeitado Olha a meninada ali É, para fazer vídeo é assim que hoje eu estou espreitado Estou triste com o espreitado Ah, isso aqui é massa demais Isso aqui é a vida, meu velho Em boca não Só está fazendo uns vídeos ali Como a gente tem que sair até lá Então, vamos ver Estou, velho Ah, isso aqui é a vida Não vou mentir não, fiquei bem bastante Contariado aí com esse acontecimento aí Que aconteceu aí Com a patinetinha, né, mas infelizmente Caminhão é máquina, ferramenta Acontece Só não acontece com quem não tem É igual acidente, só não acontece com quem não anda O que eu ando que eu falo é tipo assim Pode ser até passageiro, quem estiver andando uma hora Corre esse risco A gente tupica e cai de apé Imagina o acidente É doido Ó Eu gosto disso É muito adulto Cê tá doido Vou filmar o carrão do lado de fora, pessoal, tá vendo aí São filé, tudo sujo, meu velho Hum, não para naquela sombrinha ali Se vier alguém do outro lado que desvie Ó Hum, delícia É isso aí É, rapaziada O carrão ficou na oficina aí Esse dia Tá triste, todo sujo Tem um fogãozinho ele tem Tá levando ele para a bodega ali para dar o grau Já tá com saudade, meu filho Cê não tá entendendo Mostrando aí para vocês também Ganhei umas lanternas aí da PradoLux Tá postando no Instagram do pessoal da PradoLux aí Para vocês que estão seguindo aí Tá instalando as lanternas aí depois Aí a lanterna aí Lanterna top Beleza, rapaziada Super fácil Tira o plug de uma dar certinho na outra Só o filé Olha que vista bonita Não sei o que a patinete que andava era voar, meu Deus Vamos tomar uma taca até de uns 13 Eu acho que vou sair do que não Eu acho que vou sair do que não Mamãe Eu acho que vou sair do que não Não sei o que não Eu acho que vou sair do que não Saudade, tem nome, patinetão. É isso aí rapaziada, vou finalizar mais um vídeo aí pro canal, espero que tenha gostado. Vamos dar um grau no patinete aí pra botar uma venda de entrega aí, dia a dia normal. Tá todo empoeirado, sujeito da oficina. Olha o skate do caba 10. Falou galerinha do maior grado, então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos aí até o próximo vídeo. E pra quem não tem seguro do seu caminhão aí, aqui no link na descrição do link aqui embaixo do vídeo. Tem o link aí da Proteal, e através do meu link, mas tem que ser através do meu link, você tá super disposto. Até entrar na sensação aí. Falou galerinha, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchimba! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri